Olá, turma do quinto ano! Meninos e meninas de Feira de Santana, preparados para mais uma videoaula? Vamos lá! Vamos começar aí a falar sobre um assunto também interessante, né? Nós vamos estudar sobre os patrimônios de Feira de Santana, vamos conhecer um pouquinho sobre o que é um patrimônio, estudar sobre esse assunto tão, tão legal, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Nossa aula, então, ó, é de Ciências Humanas e nós vamos estudar sobre... Vocês sabem o que é patrimônio? Então, muito importante, antes de conhecer os patrimônios, é entender o que é um patrimônio. E aí a Pró trouxe a definição, não é? Como é que patrimônio aparece definido? Patrimônio aparece definido assim, ó, bens materiais de família, herança, conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. Quando a gente pensa em patrimônio, a gente pensa logo em dinheiro, em bens, em imóveis, não é? Tá muito ligada aí a algo que a gente consegue contar, não é? Contabilizar. Então, aí, determinada pessoa tem um grande patrimônio, ou então, alguma pessoa não tem patrimônio nenhum. A gente sempre associa o fato da palavra patrimônio estar ligada aí a um bem, a uma herança, mas patrimônio vai muito mais além disso. Não que isso não seja, né? Não seja patrimônio. A gente vê que a própria definição de patrimônio traz essa característica, né? Falando em bens materiais, em que as pessoas juntam e deixam para as outras, ou também te juntam para si mesmo. Mas aí, quando a gente vai falar de patrimônio, a gente tem que observar que patrimônio é muito mais do que os bens pessoais. Existem patrimônios que estão aí presentes na sociedade para todas as pessoas e por motivos diferentes, não só por acúmulo de valor material, por valor de dinheiro, mas por outros tipos de valores. E a Pró trouxe agora aí como leitura do dia a observação dessa imagem. Tem uma mente aí, né? Pecinhas de quebra-cabeça que vão se encaixando. Essa imagem aí, a Pró trouxe para a gente observar a importância da memória, de como a nossa memória ela vai sendo construída, ela vai sendo montada no passar do tempo, né? De acordo com as coisas que vão acontecendo em nossa vida, que vão acontecendo ao nosso redor. Seja no nosso ambiente familiar, seja nos outros ambientes que nós frequentamos. A escola, né? A cidade em que a gente mora, o mundo em que a gente está. E quando a Pró fala em memória, a Pró não está falando só da memória, né? A parte aí do cérebro que cuida das nossas membranças, não. A Pró está falando de memória, é relacionada a tudo que acontece em nossa vida e que vai sendo utilizada por nós mesmos, né? Nossas vivências, para construir aquilo que a gente é, como indivíduo, como cidadão, pertencente a uma sociedade. Então, as memórias, as nossas lembranças, seja as lembranças pessoais, ou seja, as nossas lembranças sociais, que são as coisas que acontecem com a gente envolvendo outras pessoas, em outros ambientes, fazem parte da nossa construção como pessoa. Então, que a gente se forma, que a gente se torna, com o passar do tempo, tem lá as contribuições daquilo que a gente vai guardando e vai construindo em nossa memória. E aí a gente traz aí a ideia do que seria o patrimônio pessoal. A Pró não está nem falando lá daquele patrimônio do cofrio, não, viu? Dos bens materiais, mas de todas as construções, dos momentos em que a gente vive. A Pró trouxe como imagem aí para ilustrar, né? Os álbuns de fotografia que retratam aí as nossas memórias de acontecimentos importantes. A gente já viu aí, já estudou, né? Em outras aulas. E a Pró falou sobre a importância da fotografia quando ela traz para a nossa vida a representação de momentos importantes que a gente vive. Normalmente a gente fotografa aquilo que a gente acha de mais destaque em nossa vida, né? Sejam as festas, as comemorações, as conquistas, ou então nosso próprio dia a dia, mas que mesmo envolvendo ações simples estão ali contribuindo para a nossa constituição. Então, assim, todos nós gostamos de nos lembrar de bons momentos que vivemos no passado. seja com a nossa família, né? As pessoas mais próximas, seja também com as pessoas que não são da nossa família, mas que estão convivendo com a gente todos os dias. E aí a gente pode montar coleções, montar impressões daqueles fatos que vão acontecendo. As fotografias é um patrimônio pessoal, mesmo que estejam lá, não estejam impressas, né? Que estejam lá expostas na rede social, ou no seu computador, ou salvas no seu celular. Mas a forma como você vai montando e aquelas imagens, elas vão podendo contar um pouco da sua trajetória, da sua história, a gente pode entender como sendo um patrimônio pessoal, porque é algo que pertence a você e que fala das suas lembranças e das suas memórias enquanto pessoa. Mas aí a gente não está no mundo sozinho e a gente não tem lembranças aí que pertencem somente a mim, ou somente a você, não é? A gente tem aí as lembranças, os acontecimentos, os fatos importantes daquilo que está à nossa volta, que vai ser importante para mim, vai ser importante para você, mas vai ser importante para as outras pessoas também que estão convivendo numa sociedade. E esse aí vai ser o os patrimônios culturais. Ao longo da história da humanidade, aí diversos prédios, monumentos, roupas, objetos do dia a dia, eles vão sendo deixados para nós numa demonstração viva dos grandes feitos realizados pelas pessoas no passado. Então a gente consegue entender, consegue compreender as coisas que aconteceram, que já se passaram, que não fazem parte do nosso presente, mas que estão presentes. E a gente consegue entender como as coisas aconteciam que estão observando esses bens, não é? Esses patrimônios que são deixados pelas pessoas. Sejam elas construções, sejam elas roupas, objetos. A gente observa o próprio estudo aí da pré-história, né? Quanto utiliza os fósseis, objetos antigos, ossos, coisas que vão sendo deixadas no passado, mas que servem para contar a história e a gente entender o nosso presente, porque a história é isso, né? A gente consegue entender o nosso presente conhecendo o nosso passado. E a gente observa, então, aí a definição de patrimônio. Muito lá mais amplo do que um bem deixado para alguém ou um bem acumulado. E a pró-trouxe aí tem várias definições de patrimônio, mas a pró-trouxe aí duas definições, né? Relacionadas a patrimônio, que é patrimônio público e patrimônio cultural. O patrimônio público, ele está relacionado àquilo que pertence a todos, para uso de todos. O patrimônio cultural, ele está relacionado às memórias e construções, né? Dos valores, dos costumes, que pertencem a todos também, mas nem todos vão poder fazer uso. São coisas que foram deixadas, né? Para contar a história, para serem valorizadas e explicar também muita coisa que acontece no nosso presente. O patrimônio cultural, ele pode ser aí dividido em dois tipos, patrimônio material e patrimônio imaterial. A gente vai conhecer um pouquinho, né? Mas algumas informações sobre esses tipos de patrimônio. Patrimônio público, ó, conjunto de bens e direitos que pertencem a todos e não a um determinado indivíduo ou entidade. Ou ainda, o conjunto de bens, a disposição da coletividade. Então, quando a gente passa aí, ó, nas ruas, nas praças, esses são exemplos de patrimônios públicos, porque estão lá construídos à disposição, à disposição de todas as pessoas, à disposição do coletivo, né? À disposição de vários. O patrimônio cultural, eles estão relacionados à natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. É uma definição bem complicada, mas a gente pode entender. O patrimônio cultural, ele está relacionado a vários aspectos que contam, falam da cultura e contam a história de determinado lugar, de determinadas pessoas. Então, tudo que se relaciona com os costumes, com os hábitos, com a forma de vida, com aquilo que era valorizado ou é valorizado, estão relacionados aí aos bens culturais, ao patrimônio cultural. Observando que o patrimônio cultural, ele pode ser material e imaterial. O patrimônio material, ele é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional, universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. É muita palavra, não é? Mas o patrimônio material, ele está relacionado às construções, aos monumentos e também àquilo que a gente pode pautar, que a gente pode pegar, não é? É como se fossem coisas concretas, bens concretos, deixados pelas pessoas no decorrer do tempo e que vão contar ali da história e das características daquelas pessoas que deixaram esses patrimônios. O patrimônio imaterial já compreende as expressões de vida e de tradições das comunidades, dos grupos e dos indivíduos que foram deixando esses patrimônios. Então, os patrimônios imateriais, ele já não tem essa ação concreta. Porque ele está relacionado aí às danças, às festas, aos textos, né? A poesia, a literatura de cordel. Então, são aquilo que não é palpável, aquilo que não é concreto, mas que existe e que são passados também deixados como bens, como riquezas, no decorrer do tempo pelos grupos sociais. Mas aí, quando a gente fala de patrimônios culturais, material e imaterial, a Pro trouxe agora esta pergunta. Você conhece os patrimônios de feira de Santana? A gente observa aí na nossa cidade, né? Quando a gente circula, quando você passa, de repente, de ônibus, de carro, ou até andando, né? Assim, aparecem muitos prédios, prédios antigos. Aparecem também monumentos já utilizando uma forma mais moderna de apresentação. Mas que vão sendo... Vão fazendo parte da construção e da identidade da cidade. E a gente pode considerar como bens culturais, né? Materiais e também imateriais, pertencentes à feira de Santana, por contar, através desses monumentos, dessas construções e também dessas manifestações, contar a história, a gente entender quem é o povo desse lugar, como ele se comportou e como ele se comporta. Então, a Pro trouxe aqui as imagens, né? De algumas construções, de alguns monumentos também, e de alguns bens imateriais que a gente pode observar existentes em feira de Santana. Essa fotografia a gente pode identificar aí, ó. A Igreja Senhor dos Passos. Também esse monumento, né? Caminhos de Feira de Santana, que é uma obra do artista Juraci Dória. Existem várias representações desse monumento, né? Em outros lugares aqui de Feira de Santana, mas esse tem grande destaque, até por estar próximo aí à Igreja Senhor dos Passos, que também é um lugar bastante conhecido por ser na área central da cidade. Então, a gente faz até uma comparação, né? Porque a igreja é um monumento antigo, né? Com características de uma construção mais antiga. Já o monumento Caminhos de Feira, a gente observa já características mais modernas, né? De uma arte mais moderna. Mas a gente pode considerar aí como bens, como patrimônios, né? Que contam da história de Feira de Santana e tem a sua importância na construção da identidade das pessoas daqui. Outro monumento, muito importante, porque homenageia a Maria Quitéria. O CUCA também, que é o Centro Universitário de Cultura e Arte. É uma construção também com características mais antigas. Uma construção muito grande também, não é? Funcionou aí a escola normal, né? Há 11 anos atrás. Hoje funciona o teatro aí dentro, né? E um centro de atividades artísticas, onde tem cursos e outros tipos de atividades relacionadas à arte. Outra construção, outro monumento também, né? Fazendo parte aí dos bens culturais de Feira de Santana, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Aí a gente pode observar aí as características, né? Antigas, né? De uma construção que foi feita há muitos anos. Esse monumento aí também é um monumento muito importante, relacionado diretamente com a origem da cidade, né? Como Feira se formou, a gente já estudou sobre isso e observar a importância que o tropeiro teve para que a cidade surgisse. E aí esse monumento, ele homenageia aos tropeiros, esse integrante tão importante da história de Feira de Santana. O casarão Olhos d'Água, que a gente também já observou, né? Em outras aulas e já comentou sobre a importância. Esse é o casarão que existe até hoje, que está presente lá em Feira desde o comecinho da história. Outro ponto bastante interessante de observação que é a Caixa d'Água do Tomba. Então, a gente observa aí uma construção muito grande, né? Que pode ser vista de vários lugares da cidade de longe. A gente já vista a Caixa d'Água do Tomba. Existem aí comparações, inclusive, com Paris, com a Torre Eiffel, né? De Paris. E as pessoas comentam sempre da imponência por ser uma Caixa d'Água bem alta, né? Bem visível. Então, assim, é cartão postal. Sempre quando falam em Feira de Santana, a gente lembra sempre da Caixa d'Água do Tomba. Olha só, outro monumento muito interessante, que é o Monumento ao Caminhoneiro. Uma forma de homenagear esses trabalhadores, né? Que fazem parte aí das ações que acontecem na cidade, porque a gente já viu que Feira de Santana é um entroncamento rodoviário, por onde vários destinos se cruzam, né? Passam por aqui para que os viajantes deem seguimento às suas viagens. E aí, uma homenagem aos caminhoneiros que utilizam, passam em Feira de Santana cotidianamente. E aí, a gente observa aí um desenho, um aspecto moderno também, não é? Já de uma arte mais atual. Mas a gente observa aí, ó, o desenho de um caminhão, homenageando aí os caminhoneiros. Olha só, outra construção também, que é o Passo Municipal, onde funciona a Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Aí, a gente já volta, né? Para as características de uma construção mais antiga. E observar a importância também da conservação dessas construções, porque a gente pode observar, né? Como o tempo passou, como as coisas aconteceram também. Outra construção, também grande, não é? Nessa foto, a gente nem consegue identificar todo o tamanho dessa construção. Essa é a Câmara Municipal de Vereadores, que funcionou como a cadeia de feira, né? A delegacia, há anos e anos e anos atrás. Hoje é a Câmara Municipal de Vereadores. Esse mural também, que está lá na rodoviária, ele traz aí vários desenhos que contam também, né? Das características culturais de Feira de Santana. Ele é pintado no azulejo, recentemente foi restaurado, né? Estava cheio de buracos, algumas imagens estavam danificadas, mas ele foi restaurado. E está para a gente observar. Aí, outra imagem que a Pró trouxe. A gente já sai agora aí dos patrimônios, a gente sai dos patrimônios materiais, e agora a gente vem para os patrimônios imateriais, que são aqueles que a gente não consegue ver de concreto, mas que fazem parte também da construção histórica. que é os feirantes, né? As feiras, a gente também já estudou sobre a importância tanto dos feirantes quanto das feiras para a construção histórica, para a identidade, né? As memórias da cidade. O Micareta, que é uma festa popular, que acontece todos os anos, em Feira de Santana, e também famosa, né? Entre o Brasil. A Capoeira, né? As Rodas de Capoeira, também é um bem imaterial, um patrimônio imaterial. O Bando Anunciador, que é uma festa que antecede as comemorações aí da Padroeira da cidade, também um patrimônio imaterial. Os Sama de Roda, que são, assim, manifestações de dança, de música, que remetem muito aí às comunidades quilombolas que existem em Feira de Santana, e trazem toda essa contribuição africana para a constituição da cidade, da história da cidade. Homenagem aí aos vaqueiros, né? As manifestações que acontecem homenageando os vaqueiros, as vaquejadas. As festas juninas também, né? São manifestações culturais relacionadas aí aos patrimônios, os patrimônios imateriais da cidade. E aí existem vários e vários outros patrimônios que poderiam ser mostrados, né? No decorrer aqui dessa aula, mas a própria tentou, assim, resumir, pegar-se os principais, os mais visíveis, tanto nos nossos caminhos de ida e vinda, né? Mas também na nossa observação daquilo que se destaca na construção aí da cultura de Feira de Santana. E aí é muito importante a gente conhecer, a gente reconhecer e a gente conservar esses patrimônios. Se eles são tão importantes, se eles mostram tanto pra gente daquilo que Feira de Santana é, da sua história, da sua cultura, né? Dos seus hábitos e costumes. É muito importante a gente entender que eles precisam ser conservados, que eles precisam ser preservados. Imagine aí as pessoas sem memória, né? O que acontece quando uma pessoa perde a memória? Ela perde sua história, ela não sabe de nada o que aconteceu. A mesma coisa, se os patrimônios, eles não forem preservados, se eles não forem conservados, a gente também vai desconhecer o que já aconteceu por aqui. E aí a prova volta a falar, pra gente entender o que acontece hoje, a gente precisa conhecer o que já aconteceu. é como se fosse um filme, né? Que a gente não pode assistir só o final. A gente tem que saber desde o início, pra entender toda a história. Os patrimônios culturais, materiais e imateriais, eles são representações do processo histórico da humanidade. E o que determina se um bem cultural é ou não, um patrimônio histórico-cultural, é a relevância histórica. A Pro falou aí um pouquinho, falou aí sobre o IFAM, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Esse é um dos órgãos que são responsáveis por conhecer, reconhecer e cuidar da conservação daqueles bens que são considerados patrimônios culturais. Porque, assim, existem a Pro mostrou vários monumentos, várias construções e também algumas manifestações que acontecem em Feira de Santana. Mas, pra que eles sejam reconhecidos como patrimônio, é preciso que eles tenham relevância, né? Que essa importância, como algo que faz parte da história de Feira de Santana, ela seja reconhecida. E aí existem órgãos que estudam, que reconhecem e que faz com que determinados patrimônios sejam reconhecidos como o patrimônio que é, fazendo com que ele seja agora preservado e conservado. O IPHAN é um desses... é um desses órgãos que cuidam, né? Dos patrimônios reconhecidos de um determinado lugar. Aqui em Feira de Santana, não tem propriamente nenhum desses patrimônios reconhecidos pelo IPHAN. Existem reconhecimentos por outros órgãos, mas não pelo IPHAN. Mas a gente percebe que já existe aí estudos e o reconhecimento de vários desses patrimônios, desses monumentos que a Pró mostrou, reconhecidos como patrimônios de Feira de Santana. A gente vai continuar essa aula, né? Tem uma outra videoaula dando continuidade ao estudo dos patrimônios de Feira de Santana. E a gente vai observar. A Pró mostrou aí os monumentos e as manifestações que existem. Mas aí é bom lembrar que vários desses monumentos e dessas manifestações ainda não são reconhecidas como patrimônios de Feira de Santana. O que a gente pode observar que é muito importante que isso aconteça. Porque a partir do momento que eles são reconhecidos, se tem uma preocupação maior em fazer com que eles não acabem, com que eles não sejam destruídos, eles não sejam modificados e assim a história ela seja preservada. Então, patrimônio cultural é tudo que é produzido por nós, por seres humanos. E demonstra valor na nossa cultura. Quando a gente garante a preservação da nossa herança cultural, a importância que essa herança cultural tem para a nossa sociedade permite que a gente forme a nossa identidade cultural. E aí a Pró colocou agora um vídeo para a gente observar um pouquinho nossa cidade Feira de Santana. Feira minha e sua, Feira nossa. Santana, dois olhos d'água Princesa do sertão Por onde o árvore passa E deixa assim O coração É de Santana! Princesa do sertão Princesa do sertão Por onde tudo passa Passa em um caminhão Por onde o árvore passa E deixa assim Deixa sempre o coração Feira de farinha Feira de feijão Feira de carinho Feira de paixão Olha a freguesia Olha a mentidão Olha a micareta Olha a São João Feira, feira Minha feira Flão de quixadeira Flão de coração Feira, feira Minha feira Beijando na beira Tá beijando não Quando a de 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 Feira de parinha, feira de feijão Feira de carinho, feira de paixão Olha a freguesia, olha a multidão Olha a micareta, olha a seu João Feira, feira minha feira Flow de bicha feira, flow do coração Feira, feira minha feira Beijando na feira, tá beijando não Feira, feira minha feira Flow de bicha feira, flow do coração Feira, feira minha feira Beijando na feira, tá beijando não Flow de bicha feira, flow do coração Pronto, através do vídeo aí a gente conseguiu visualizar, né, alguns dos patrimônios que a Pro já havia mostrado, outros também que não apareceram nas fotografias, nas imagens que a Pro mostrou, mas a gente consegue observar toda a importância desses patrimônios, desses bens materiais e imateriais que fazem parte de Feira de Santana e que eles, entender que eles precisam ser preservados porque contam a história da cidade, contam as características desse povo e precisam ser entendidos, né, em toda a sua importância para a construção do que Feira de Santana é hoje. Agora é com você. Prestem bastante atenção na atividade que sua professora ou seu professor preparou para que dê continuidade a essa videoaula e você responda, né, essa atividade em sua casa e a gente se encontra. Tchau, tchau!